Pessoas aqui na clubia também tamo junto tudo nosso, cadê as armas daqui, cadê o rolê daqui, o rolê tá errado Pistola, não, esse é um mau exemplo É o que? PRA! DINADO, DESGRAÇADO Ai mano, tô canando Ah, PARA! PARA! SATANÉS! Ah mano, eu não vou parar de jogar esse jogo, velho Eu vou parar de jogar, parei, 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 parei Eu não vou mais ruxar não, não vou mais O cara roubou minha kill e ainda me matou, vai pro inferno, velho Ah não, não, não Valeu Guilherme, tamo junto Ah, tá de brincadeira! Decap não morreu Decap não morreu 14 de vida É BOIATES E QUALITADES! É NÓS! Deixa o like aí, cachorro Pode deixar o like aí, mano Senta o dedo desse like, mano É o segundo Vamos pegar 10 hoje, mano Deixa os conceder É BORIATES E TEMINTO É BORIATES E BORIATES E TEMINTO É BORIATES E TEMINTO